Balaco Baco, últimas semanas. Olha isso aqui, amor. A maldade de Norberto não tem limite. Está sendo torturada, isso está passando na internet. As câmeras estão mandando imagens suas para todo mundo. E ele consegue atingir seus inimigos. O que a gente vai fazer, Edu? Eu não sei, mas a gente vai salvar a Thaís. Hoje, Balaco Baco.